Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você fez a parceria, tipo, com a Anitta ali, que você, mano, pô, parada mais pop, você falou, pô, o funk tá juntando com o pop ali, que você teve essa sacada, que você falou, eu tenho que tá em todos os estilos, eu tenho que entender todos, eu tenho que tá com a galera, como que foi o convite ali pra primeira música com ela? Pô, na verdade, pra mim, tipo, naquela, mesmo naquela época, tipo, antes da Bom Granada, depois de Bom Granada, eu sempre vi, eu, como, cara, eu quero cantar, quero que o Zach dessa voz, que as pessoas abraçaram, esteja em tudo, esteja onde eles me permitirem. Você se via preso ao Jerry naquela época, até, desculpa interromper, você se via preso ao Jerry naquela época, que, tipo, vocês lançaram a música junto, estourou, aí você fala, caramba, eu tenho que tá com ele pra estourar as paradas. Cara, é, tipo assim, é um assunto muito, muito importante, que é a forma que a gente vê, a gente vê, tem como uma coisa ser muito boa, como uma coisa ser muito ruim, tá ligado? Depende da forma que a gente tá vendo aquilo ali, e, tipo, era muito negativo, cara. Era muito negativo comigo, tá ligado? Muito negativo comigo, principalmente. Aí eu via, pô, velho, porque as pessoas chegavam em mim, mano, as pessoas também eram cara de pão, mano. Tô brincando. As pessoas chegaram em mim, é, pô, mas você não é o da vozona, tá ligado? É porque isso acontece, né, e que nem a música, a Bom Granada, foi, não, na música, tipo, na música também, porque do Jerry, vários homens, bomba, bomba, que é uma voz até pra mim hoje, é assustadora, é muito diferente. É uma oitava muito doideira, é uma oitava, o timbre muito doido, mano. Fala, caraca, Jerry. Tem uma, é até engraçado, que na época lá, o nosso DJ chegava e falava, cara, chegava e apresentava as pessoas, o Jerry, eu sou o Jerry, Jerry Smith. Fala, caraca, Jerry. Daqui a pouco você vai falar, sou o Batman, tá ligado? Mas, cara, é, é, é incrível, mano, é incrível, é incrível demais, cara, é incrível demais, mas pra mim era muito difícil, não, hoje eu vejo que era só uma modo de ver, meu, que foi meio equivocado, mas nada a ver, tá ligado? Mas eu falava, caraca, galera, galera, eu tô aqui pra quê, tá ligado? No final das contas, a gente acabou, pá, mas foi, mano, eu tô aqui pra quê? Porque a gente começou numa amizade muito da hora, mano, só que o Jerry foi uma amizade de 2015, na verdade, até final de 2016, 2017, e hoje tá sendo uma amizade, até hoje, graças a Deus, mas, tipo, a gente se conhecia há muito pouco tempo pra fazer uma dupla, tá ligado? Então, uma dupla, querendo ou não, um grupo, ou qualquer coisa que você faz em conjunto, é um casamento, se você conviver todo dia, você trabalha, tá ligado? É um casamento, você tá lá todo dia trabalhando no casamento. E eu acho que a convivência foi ficando meio um pouco difícil, tá ligado? Porque a gente tem gosto diferente, tem coisa diferente, aí a gente falou, mano, vamos continuar nossa caminhada, e na verdade, isso até aumentou mais ainda a nossa amizade, aumentou também a extensão do Zack de R, a gente tá levando o Zack de R até hoje, tipo, tanto ele fazendo a parte dele, e eu fazendo a minha parte, e a gente tava fazendo um feat semana passada, retrasada, tava fazendo uma música, montando uma música, então, eu acho que foi bom, tá ligado? Mas, é... Cada um seguiu sua carreira solo, mas vocês continuam juntos. Acabei falando até demais, né, mano? Nada, João. Ali, né, falei bastante coisa. Mas ficou ruim? Ficou um... Mano, falei tudo mais sincero, falei tudo sincero. Tanto é que eu tava falando pro dia, eu... Caralho, velho, hoje a gente é mais... Tipo, graças a Deus que a gente deu uma pausa na hora certa, tá ligado? A hora certa, a hora que não curtou a amizade, ninguém desrespeitou ninguém. E é bom que hoje vocês podem continuar fazendo parcerias, né? Pô, demais, cara. Parcerias. É um carinho muito incrível, que me somou muito, aprendi muita coisa com ele, aprendeu muita coisa comigo, mas foi uma pessoa que, cara, é maravilhosa pra mim. Minha mulher é a Carol, minha outra mulher é o Jerry.